Ta falando de que mano? Estás falando... Se ele é um dos TSG maracotanha Enquanto ouviu... Maracotanha é o que? Maracotanha... Tem aqui... Parinha... É aquele limão que você faz de farinha, açúcar, leite e água... Gira gira... Essa maraculta é raios, mistura as loucas Por causa daquilo que nem fazemos esses niggas dublados Por causa daquilo que nem fazemos esses niggas dublados Cantamos e dançamos do jeito que os bandes esses niggas dublados Cantamos e dançamos do jeito que os bandes esses niggas dublados Por causa daquilo que nem fazemos esses niggas dublados Cantamos e dançamos do jeito que os bandes esses niggas dublados Cantamos e dançamos do jeito que os bandes esses niggas dublados Tio sou na pari, com todos os minigas Bonsado no canto com umas amigas Abri as penas pra ver se ele acha Peço pra lanta minha, ela só taxicha Famo no ar, madina subiu, só quero escarrar Liga-se mambo, não vamo e passar A gente no clube é que está a comandar Cantamos e dançamos do jeito que os bandes esses niggas dublados Tio sou na pari, com todos os niggas dublados Dina Tadama, com o teu seu plea Mistura as loucas, maracultas Tio sou na pari Tio sou na pari Por causa daquilo que nós fazemos esses niggas dublados Cantamos e dançamos do jeito que os bandes esses niggas dublados Cantamos e dançamos do jeito que os bandes esses niggas dublados Cantamos e dançamos do jeito que os bandes esses niggas dublados Por causa daquilo que nós fazemos esses niggas dublados Canta-me e dança-me de um jeito que os bandes esses niggas dublarem Canta-me e dança-me de um jeito que os bandes esses niggas dublarem Cortola, Alephine e o tipo burra, eu na casa Entro no podre já pesquisar, tipo magia e fantasia Três gostosos estavam a me piscar, eu tava dela no estado molecular Dama dele e me vou lhe apresentar, cheguei no podre para pousar Bandeuiza me cavoiar, jorda no pé, jeta baté Só tô a dar é com o pé, vou tentar mais a se bater O reira quer lutar comigo, eu que sou mora teu amigo Entendo o que vou te dizer, não sei diferenciar bem e o mal Eu rimo com pianha, maragutã, é todos os, é todos os, todos os, todos os, todos os Olha o curso, olha, olha, olha o meu desenho, que é beludo do grupo Eu pauso na banda com a minha topera, parece uma dama pra dar uma G Os niggas da banda começam a olhar, pergunto no Puma se vamos ralar Porque hoje temos uma noite pra chegar, hoje eu vou curtir uma party pausado Nunca ando com todos os meus niggas, além de curtir hoje eu vou levar bandidas ou minhudas atrevidas Não brinca com a minha topera, maniga, tô suratando, cê já tá confirmando Nenhum tá exatrevidas Ei, eu tô ato com a minha topera, ei, 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 ei Obrigado.